Hoje eu vou te ensinar mais um pouquinho sobre como preenche as informações fiscais de pagamento de afiliado Shopee. Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando as informações de pagamento. Então, caso você tenha alguma dessas dúvidas sobre como preenche, está aqui para vocês aqui em cima. O vídeo está completinho, ensinando tudo para vocês, cada informação. Hoje eu vou te mostrar como você preenche as informações fiscais, porque tem as fiscais e tem as de pagamento. Hoje são as fiscais aquelas duas principais dúvidas. A primeira delas é a seguinte, como que você vai preencher, aonde que você vai encontrar a informação do seu NIS, tá? E a outra dúvida frequentíssima é sobre aquela parte de se você possui ou não alguma retenção de INSS em outra empresa. Eu vou te explicar onde você acha a informação, como preencher tudo isso, para que você não tenha nenhuma dúvida e possa receber suas comissões da Shopee. Meu nome é o Samos e esse é o Descubra Review. E bom, hoje eu vou te ensinar essas duas informações, porque as outras são muito simples, como nome completo, nome da mãe, CPF, comprovante residência. Essas são coisas mais simples que você vai saber responder. Agora, como preencher o NIS, o PIS-PASEP ali? E também aquela opção que você tem que marcar como sim ou não, dizendo se você possui alguma retenção de INSS com outra empresa? Essas aí são duas questões muito, muito grandes que muitas pessoas não sabem responder. E sobre isso eu vou começar com o NIS. Para você encontrar o número do seu NIS, do seu PIS-PASEP, você vai encontrar em dois locais diferentes. Ou você encontra na sua carteira de trabalho, aquela física, aquela que você possui, com sua folia. Você vai abrir ali na sua... Se não for na primeira, é na segunda página. Vai estar ali escrito, tá? O seu PIS-PASEP, NIS, alguma dessas informações. É só você preencher o número certinho e tirar também uma foto. Eles pedem que você digite e também que tire uma foto comprovando aonde fala qual que é o seu NIS, tá? Só fazer isso ali que você vai conseguir. Caso você não tenha uma carteira de trabalho física, você vai encontrar em outro local, que é lá no seu aplicativo do FGTS. Você vai abrir o seu FGTS, aplicativo dele, tem lá na Play Store, na Apple Store. Você vai fazer um cadastro e ali você vai encontrar a sua informação de NIS, tá bom? Só você ir dentro ali do seu aplicativo que você vai encontrar. Agora, a outra informação é a seguinte. Se você possui ou não alguma retenção de INSS em outra empresa. Rapaziada, se você tem, por exemplo, CNPJ, se você, por exemplo, paga separado, se você, por exemplo, tem uma carteira assinada com uma empresa, você faz esse pagamento. Então, aí você tem que marcar sim e é bom que você procure algum contador, alguém que saiba mais as informações para te ajudar a preencher. Porque você precisa preencher outras informações caso você receba e precise, caso você retenha com outra empresa e precise marcar a opção sim. Caso for opção não, tá tranquilo, não vai precisar fazer mais nada. Agora, se você, por exemplo, retenha em outra empresa e queira marcar a opção não, você vai conseguir, vai dar certo. Porém, você pode ter problemas futuros. Então, eu te aconselho, caso você retenha com outra empresa, CNSS, que você marque a opção sim e que você procure saber como que preenche com o seu contador, tá bom? Faça tudo certinho, porque senão no futuro vai cair na mara fina, vai te dar problemas. Uma coisa que você pode fazer caso você retenha com outra empresa e não queira marcar a opção sim, é você fazer um cadastro de afiliado com, por exemplo, o seu cônjuge, marido, sua mulher, que não tenha nenhum vínculo com outras empresas. Assim, você vai marcar a opção não e vai usar o CPF dessa pessoa, tá? Só lembrando que é bom que você use todos os dados, viu? Pega ali, pede sua esposa, pede seu marido pra fazer pra você um cadastro no nome dela, no nome dele e essa pessoa vai ter uma conta ali dos afiliados e você pode usar essa conta no nome dessa pessoa. Bom, espero que eu tenha conseguido esclarecer pra você essa dúvida, realmente é bem complicadinho, mas se não entendeu, pode comentar aqui embaixo, eu vou te ajudar. E se curtiu o vídeo, já aproveita e se inscreve também no canal. Rapaziada, se esse vídeo foi útil pra você, não se esquece, vai lá embaixo, clique no botão inscrever-se para continuar acompanhando nossos vídeos diariamente, às 3 da tarde. E aqui do lado, separei um conteúdo especialmente pra você, clica lá e aproveita. Até a próxima.